Começou, cuzão! Começou, cuzão! Começou! Aonde? Nós nascemos no lugar muito merdita, dá pra gente cair lá na igreja. Não, tem uma cidade, tem uma cidade. Cidade no NW. NW, NW, NW. Tem a igreja ali na esquerda e na direita tem a casa com a piscina. Vamos na casa com a piscina. Tem que ir de lado ainda nessa porra? Acho que ainda tem que ir de lado nessa porra, né? Tem. Só que não olhar pra baixo. Olha reto pra você ir mais longe. Vamos cair na igreja então, gente? Não, eu vou cair na casa com a piscina, na direita da igreja. Um pouquinho mais pro fundo. Nossa, eu não vou conseguir cair lá, velho. Cara, você vai, Patif? Na igreja eu consigo. Ah não, eu vou na casa, eu vou na casa com você. Eu vou na casa com você, não vou na igreja não. Nossa, eu não tô conseguindo... Vai na casa da frente, vai na casa da frente. Tem que ir de lado nessa porra, Olipão. Não dá pra ir de frente não, tem que ir de lado. Tem que ir de lado, tem que ir de lado e olhando pra frente, não olhando pra baixo. Então, cair aqui no rio, velho. Precisa subir tudo. Então vem, vem na nossa direção, vem na nossa direção. Você entrou na casa da frente lá, Patif? Entra aí, entra aí. Porra nenhuma. Vamos lá. Fecha a porta, fecha a porta. Opa! Dries, vai aqui ou se tira? Não ouvi tiro não. Pô, eu tô aqui nessas mansões, velho. Tem uma piscina. É então, eu tô na nossa casa com uma piscina. Olha a gente aí através da parede. Ô, R15, filha da puta. Eu achei também. Boa. Tô com o Molotov e R15. Ai, tô te vendo aí. Ô, Lipão, vem em mim, vem em mim, Lipão. Tem R15 aqui, tem outra R15 aqui. Vai pra casa da frente lá, Lipão. Beleza. Eu tô no andar de cima. Ok. Ok. Roger, Dad. Carinho na rua. Vem, Lipão, na sacadinha, na sacadinha. Vai na moral aí, vai agachadinho. Vai, vai, vai. Vai que a gente vai de postura agressiva nessa porra. Nosso negócio aqui não é ganhar, não. É atrapalhar o jogo dos outros. Exatamente. É, o negócio é matar mesmo. Aqui é tiro na pança. Tirinho na panceta. Nosso objetivo é um kill só, rapaz. Não, um kill não, né, Lipão? Matar todo mundo porra de um kill. Pô, Lipão, Lipão já tá querendo passar vergonha já. É brincadeira, né? Nem começou. Nosso objetivo é um kill. Um kill? Vai se fuder, mano. Lipão só me envergonha, mano. É teu dom. Ô, Lipão, tem mais R15 ali fora, Lipão. Como é que chega naquela varandinha ali? Eu não sei. Ó, eu fui pra casa... Fui pra casa do N aqui. Passei, passei. Passei, passei. Passou? É um N de sul, Lipão. Lipão, acho que a gente tá levando tiro, Lipão. Tomei um tiro na casa de trás de vocês aí, mano. Cuidado, mano. Tô na varandinha aqui, só na botuca. Ou foi vocês que tiraram? Não, foi. A gente levou também, a gente tirou aqui na gente. Gente, fala comigo, gente. A gente tá falando, porra. É, rapaz. Ah, o Drizzy caiu. Não é? Ele começou não escutando a gente. Ele começou não escutando a gente. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Mas ele tá no jogo ainda. Ele caiu do TS. Ele caiu do TS. Ele caiu do TS. Já voltei, já voltei, já voltei. Eu tomei um tiro da casa de trás de vocês, mano, na hora que eu passei pra cá. O Drizzy ficou isolado. Que casa de trás da gente, Drizzy? O que é o problema, mano? A do W. Tem uma casa no W, atrás de vocês. A hora que eu tava atravessando, eu tomei um tiro dali e a porta dela tá aberta. Hum, to ligado. Vamos invadir lá ou vamos dar o pé daqui? Ah, eu já to aqui, ó. Já to aqui na lateral. Agora que nosso jogo botou, né? O objetivo é uma kill. O objetivo é uma kill, foda-se. A gente vai passar limpando essa cidade aqui. O objetivo de um kill. Ó, tem um cara subindo lá, ó. Onde? Ele falou pro lado da... Ele subiu a SSW, da minha posição aqui. Ele tava na casa. Ele subiu o morro? A gente vai ter que... Vamo marchar nele, vamo marchar nele, vamo marchar nele. Vamo lá. E pelo menos o objetivo hoje já tá concluído. Ó, tirou. Ou foi vocês? Não. Não, não. O Lipão com o seu objetivo de uma kill vai morrer já já. Não, não. Eu fico pra trás sempre. Igreja sempre tem, hein? Deve ter ido pra igreja. É, não. Ele deve ter ido pra igreja. Ele tá num cantinho pra gente passar, cuidado. Eu acho que a gente vai cair numa cilada. Mais uma vez, cilada. Eu confio mais em seguir o Patif do que o Drizzy. Você tá maluco, mano? Drizzy joga bem melhor que eu. Só porque segue ele. Aquele galpão ali embaixo sempre tem coisa boa. Eu acho que a gente perdeu. Ó lá, um cara lá, um cara lá. Ó lá, um cara lá. NW. Tô vendo. É só pra assustar. É, só pra assustar, mano. Vocês tão na igreja ainda? Eu tava descendo. Mano, vamo entrar nessa igreja aqui. Tão atirando na gente. Tão atirando na gente. Tão atirando na gente. Nem me liguei. A munição da porra do jogo é difícil pra caralho de conseguir. Tem nada. Paranjo. Rapaz. Tão vambora, véi. Eu vou descer no galpão ali, mano. Que eu tô muito perigoso mesmo. Então bora, 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 bora. Ô Drizzy vai na frente. Ele não avisa. Muito bom. Não, foda-se. O meu objetivo é uma kill. Uma kill. Uma kill. Aí, mano. Vamo lá, uma kill. Não importa quem dá, não. Primeiro galpão clear. Não importa quem dá, não. O importante é... Vale tudo. Só não vale dar o cu, morreu. Não importa quem dá, não. O que é importante é quem come. É isso aí. Folou pouco, mas falou bonito. Mano, eu vou tirar o FOV nessa porra. Pô, eu tenho capacete até agora, mano. Eu vou tirar o FOV nessa porra. Ó, aqui tá limpo também, meu. Tá limpo também. Não tem nada de item aqui. Eu vou enxergar mais longe. Vamos lá pra onde aquele maluco... Ó o cara, ó o cara lá. Aonde? Lá no final da rua? Onde? É. Nossa. Tem um tiro no pé dele, mas eu acho que eu tô levando também. Não tô nem vendo da onde. Ó, tem dois indo pela minha direita aqui. Nossa, eu tô bem longe de vocês. Tem dois na minha frente aqui, mano. Tá, eu tô no galpão do lado. Eu tô no galpão do lado. Eu tô no galpão do lado, Drizzy. Tira a cara, tira a cara, Drizzy. Que eu pego eles. Tô atirando em mim, tô atirando em mim. Então, tira a cara que eles vão de costas pra mim. Vai, vai, vai. Nossa, tão atirando em mim aqui, véi. Acho que eu vou vazar daqui. Vai empurrar o galpão do Drizzy. O aqui, o Galpão. Nossa, velho. Tem gente lá no fundão. Tem gente lá no fundão. Onde que eles vão tentar entre eles? Ah, ele passou aqui. Do meu lado! Do meu lado! Matei. Mataram, mataram. Rila aí, que eu dou cover pra vocês. Eu tô muito fodido. Dá cover. Vai lá para a Tiff. Eu não vou tentar pegar os itens dele, não? Não, tenta não, tenta não, tinha só uma pistola Caralho, mano, sentei o cara de bala e o Lipão fez uma kill dele Boa, garoto Cuidado aí, Pati Ajuda, 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 ajuda O cara tá do lado do galpão de vocês, na minha direita Ah, veio nas minhas costas, mano Caralho, quantos maluco tem, velho? Tem quatro ali e tem três nas minhas costas Ah, morri, vai Lipão, faz essa sua kill Ah, caralho, mano O que? Ah, tio O cara ficou com três de vida Ah, mas eu consegui meu objetivo, gente É, eu matei um também, mano Eu não matei ninguém, porque Lipão roubou minha kill Mano, tinha quatro na esquerda de vocês Eu tava esperando só os caras ruxarem vocês pra pegar eles Apareceu três nas minhas costas, velho Ai, que merda, mas foi legal, mano Eu não pegaram aqueles que que tava na minha frente, filha da puta